Representantes de petroleiros e engenheiros do setor criticaram as condições de trabalho nas empresas que operam os campos leiloados. Qual o resumo que a gente faz do que significou até aqui os 11 leilões para as condições de trabalho no país? Terceirização ainda maior que da Petrobras, que nós já consideramos um completo equívoco. Jornada de trabalho maior do que as jornadas patricadas pela Petrobras. Sem negociação coletiva, falta transparência na divulgação dos resultados. Petrobras tinha em 2002 120 mil terceirizados. Hoje são 360 mil. A terceirização vulnerabiliza a Petrobras. Hoje nós temos no centro de pesquisa 50% dos pesquisadores são terceirizados. E levam isso daí para a empresa que lhe pagar, que lhe comprar mais caro. Então nós estamos assistindo a tentativa, mais uma vez, que já vimos isso no governo Fernando Henrique, que deu no que deu, a tentativa de entregar, de delegar ao capital estrangeiro o desenvolvimento do país. 90% dos acidentes nas empresas são de terceirizados. Praticamente cada 10, 8 é terceirizados. Mais ou menos esse é o dado que os próprios fiscais do trabalho nos passam, que claro que preocupa a todos. Segundo a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, duas empresas brasileiras ficaram com o maior número de blocos no último leilão. Magda Chambriar disse ainda que a ANP tem uma postura neutra sobre as licitações e que apenas fornece informações sobre as camadas de petróleo. E é com uma alegria imensa que eu vejo o Brasil de hoje ter a aspiração de dobrar a sua produção e as suas reservas nos próximos 10 anos. E eu queria que vocês lembrassem o seguinte, a Agência Nacional do Petróleo não faz política nem fará política. A política emana do governo em consonância com as leis do país. Qualquer que seja a lei, a Agência Nacional do Petróleo a implantará como é a obrigação da autoridade.